Ele tá aqui ó, o Luke, prende o Luke Não, prende o Luke Vem, vem, acho que ele entrou aqui ó Ah, o Vader viu, o Vader tá vindo Aí, na sua cabeça O pessoal apareceu uma coisa muito estranha lá embaixo Né Paulinha? Peraí, mas antes de começar o vídeo Não, não, não Não, não Não, não, não Calma, calma Sim, diabos, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Olha lá, olha lá Um passarinho, pode ir ao nossa casa Tá de volta, olha só Calma, calma, calma Será que ele vai ser... Ah, a mamãe falou, olha quem chegou Olha, olha quem chegou, a mão Tem que tomar um cuidado Tem que tomar cuidado com o Luke, pega a passarinha Viu, viu, tá subindo, tá subindo Subiu aqui Segura o Luke, prende o Luke Prende o Luke Cadê? O Luke tá atrás Não, não Não subiu aqui não Subiu sim Subiu não, ele tá ali ó, no quarto Terceiro andar Pega o Luke, coloca o Luke no banheiro Ele tá no terceiro andar? Tá O guardarinho tá prendendo o Luke Tá não, tá não Tá sim Ele vem pra cá, eu acho que tá aqui no seu quarto ó O Luke tá doidão É Aqui, vem cá ver, vem cá ver Ele tá aqui ó, o Luke, o Luke Prende o Luke Prende o Luke É O Vader, o Vader, acho que ele entrou aqui ó Ah o Vader viu, o Vader tá vindo O Seu prende Se ele for atrás eu não vou para dar um lu O mais perigoso é o Luke, o Luke pega passarinho É não, o Luke é perigoso Prende o Luke Prende o Luke, acho que ele tem o quekte a minha importância Eu não posso ter prendido o Vader junto com o passarinho, né? Será que prendeu? Vê direito se ele tá aqui. Você pegou ele, né? Você viu que ele tava no bando normal? Vi, vi. Ele tá com medo, ele fez cocô lá embaixo. Fez? Eca! Mas ele veio pra cá, eu vi. Cadê o Luke? Cadê o Luke? Tá lá em cima, ele tá doidão lá em cima. Vai lá, vai lá, é... Prende o Luke, vê se ele tá lá, o passarinho tá lá que eu vou ver se o passarinho... Aqui, 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 aqui. Ó, tadinho. Aqui, 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 aqui. Ó, tadinho, tadinho. Aqui, aqui, tá querendo ir embora. Será que ele tá machucado? Tá não, só tá aí, foi. Abre aqui a janela pra ele ir embora. Vamos abrir a janela. Ele tá por aqui. Tá bem? Não, vamos ver. Vamos abrir aqui a janela e deixar tudo aberto. Tá aberto, aí a gente tem que procurar ele. Isso, vai abrir essa janela aí. Ainda não abre, ainda não abre a janela. E agora, como é que eu vou... Abre isso. Não abre a janela, eu vou encontrar ele. Tá debaixo da cama, tá debaixo da cama. Chuta a cama, chuta a cama. Tem que abrir a janela pra ele ir embora. Não, não, não. Ah, eu queria ver ele. Mas ele tá por aqui, ó. Tá aqui por baixo. Ele se esconde. Chuta a cama, chuta a cama, chuta a cama. Ele foi aí pro... Ele veio pra cá, ele tá por aqui. Chuta a cama. Ele deve estar debaixo da cama, vê lá, vê lá. Chuta, chuta, chuta. Não, ele vai se assustar. Pegou um... Aí, nossa cabeça! Não conhece! Não conhece a nossa cabeça! Ah, ele tá ali embaixo da cama. Tá ali, viu o que eu falei? O que eu falei? Cadê ele? Um mó brotinho, um mó brotinho. Ah, que bonitinho. Olha ele lá. Ih, tá cantando aí. É um pardal isso daí? Eu acho que é. Vou abrir aqui. Abre aqui? Abre tudo. E vamos espantar ele pra ele ir embora. Parece um baiacu. É, parece um baiacu, né? Ih, tá vindo pra cá. Será que ele tá cansado? Não, acho que ele quer... Ele tá com medo. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Olha lá, o Brent ali tá chamando ele. Chama, chama, chama. Vem, passarinho. Vai pegar o longo. Coiceirinho. Que vem? Meu Deus, a casa... Vem passarinho, vem mico, vem gambá. Vem gato. O que que falta, Vinho? Cobra. Não, cobra ou não quer que venha? Não, cobra ou não? Cobra ou não? Mas cobra é de vôlei, né? Porque ela é lenta, né? Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Foi, foi, foi. Isso, yeah! Ele vai se despedir. Ele vai se despedir. Tchau. Tchau, passarinho. Tchau, passarinho. Tchau, passarinho. Tchau, passarinho. Tchau, passarinho. Tchau, passarinho. Gordinho aí, tá bem alimentado. Olha, ele tá descansando. É, ele tá descansando. Ele vai ficar, resolveu ficar. Vai ser comendo pelo outro se ficar. Vai não, ele tá preso. Tá entendendo. Ficou. É, ficou. Ficou. Ficou aqui dentro. Quer água, passarinho? Olha, ainda se balança. Tá relaxado, viu? Tá assustado não. Tchau, ele tá aqui. Tchau, tchau. E aí, gostou, hein? Tem cara de peixe. Foi embora, foi embora. Sumiu só vírus. Agradeceu e foi embora. Isso, agradeceu os likes, que esse vídeo aqui vai receber muitos likes, né? É. Eu tô tomando meu café, daqui a pouco vai ser ó. O que que é isso? É quando eu vi um passarinho grudado lá em cima na cortina. Mas peraí, você falou que ele fez o número 2 ali embaixo? Vamos lá ver se ele fez o número 2. Ah, fez, mas é bem pouquinho. Foi aonde? Aqui, ó. Ele tava aqui. Caiu aí no chão? Caiu lá embaixo. Ele tava aqui. Ele veio de lá de trás. Eca! O que? O que? Ali, ó. O que foi ali? Aonde, aonde? Ele veio de lá de trás, passou pela minha cabeça e ficou ali. Aí depois ele veio pra cá e depois ele veio pra cá. Ah, lá atrás tá tudo fechado. Então, ele já tá aqui há algum tempo. Não, acho que ele veio pelo buraco do gás. Cadê o cocôzinho? Tá aqui. É, fez só um pouquinho aqui, ó. Vixi, deu uma dor de barriga nele com medo. Então ele veio no buraco, hein? É, veio pelo buraco ali da gelada. Vamos ver esse buraco aqui. Olha o meu buraco de lá. É, foi por aí. É, tá fechado. Só o buraco. Eu fechei isso tudo aqui. Foi por ali. Tadinho do bichinho. Agora a gente já sabe quem entra passarinho? A gente tem que ficar de olho quando entrar morcego. É, você sabe que vai ficar de olho quando entrar morcego. Porque se entrar morcego, eu não vou filmar não. Eu vou estar lá não sei aonde. Entrou o morcego, eu saí. É, eu tô morcego e vamos ter que usar todas as nossas ferramentas da mão. A nossa mão. Morcego. Morcego, 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 morcego. Ah não, ah não. Ah, eu me quero. Toma aqui nela. Cala, 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 cala. A espada morxa. A espada morxa. Você viu como lança. Entendi. Quebrou o bicho. Quebrou, olha que eu tô amassado. Olha que eu tô amassado. Mamãe vai brigar, hein? O papel da mamãe. Temos que soltar o Vidro e o Luke. Quase que esquecemos deles. Soltou o Vida, Paulinho. Aqui o Vida aqui. O Vida tá solto. Cadê o Luke? O Luke tá preso aonde? Luke. Ó o Luke. Seu banchinho foi embora. Ainda bem, né, Luke? Você não conseguiu pegar ele, hein? Pode comer passarinho, não. Acho que ele vai ficar procurando durante um tempo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Porque esse vídeo mereceu, hein? Salvamos o pequeno passarinho que parece um baiacu. Não, eu não digo passarinho que parece um baiacu. Porque ele tem cara de peixe. Ele é gordo. Ele era gordinho, bonitinho, que nem um peixe baiacu. Tchau. Tchau. Pera, papai. Pera, eu tô comendo. Não tem problema, não. Ó, você vai comer isso tudo. Meu Deus, a gente tá com fome, hein? O que é isso que eu tô comendo? Tô gindo. Acabou a caixinha. Tchau.